Vou te contar Não vivo um só dia ruim Eu me amo e às vezes me detesto E peço aplausos pra mim Vou me festejar, vou me embriagar Sou bem sarcástico sim Estou de passagem, nem sei minha idade Sou demônio ou querubim Depocho dos sonhos da minha viagem Espanto a tristeza daqui Eu me amo e às vezes me detesto E peço aplausos pra mim Vou me festejar, vou me embriagar Sou bem sarcástico sim Uh, e vou levando a vida assim A minha maneira Uh, só sei dizer que foi assim Sempre assim, minha vida inteira Vou me festejar, vou me embriagar Eu vou fazer festa pra mim Estou de passagem, nem sei minha idade Sou demônio ou querubim Depocho dos sonhos da minha viagem Espanto a tristeza daqui Eu me amo e às vezes me detesto E peço aplausos pra mim Vou me festejar, vou me embriagar Sou bem sarcástico sim Uh, e vou levando a vida assim A minha maneira Uh, só sei dizer que foi assim Sempre assim, minha vida inteira Já vou me festejar, vou me embriagar Eu vou fazer festa pra mim Eu quero aplausos pra mim Sou bem sarcástico, minha vida inteira Legenda Adriana Zanotto